Meus queridos, minhas queridas, veterano noob chegando Galera, eu tô fazendo aqui esse videozinho, eu vou fazer um video bem curtinho de preferência Eu quero só mostrar pra vocês aqui o novo compendio do Fall Majors que acabou de sair Eu não tenho muitos detalhes ainda sobre o compendio, mas eu vou já fazer esse previewzinho aqui pra gente E à medida que o tempo for passando eu vou comprar o compendio, vou dar uma pesquisada, vou ver como tudo funciona E daí eu mostro pra vocês em mais detalhes, tá bom? A princípio vai ser aquele mesmo esquema de ganhar moedas, drop de moedas pra você trocar por baús e tal Vai ter vários desafios, mas enfim, clicando aqui, nessa aba aqui não funciona Mas nessa aba aqui, pelo menos nesse momento da gravação do vídeo, ele deixa você fazer download do preview do compendio Deixa eu voltar aqui pra página inicial, tá? Pelo que eu notei, os donos do compendio vão ganhar essas moedas, drop de moedas E vai ter tipo uma disputa dentro dos jogos, entre os times E o time que ganhar a partida é o time que recebe as moedas, tá bom? Aí, as moedas podem ser trocadas por item aleatório, tesouro ou sets Eu não sei bem ainda se você já ganha, por exemplo, se eu trocar por item, se eu ganhar algum desses itens Eu acredito que não seja dessa forma, eu não sei exatamente como consegue esses itens ainda aqui Não parei pra pesquisar ainda, mas tem essa parte de crafting aqui O crafting, pelo que eu percebi, é o seguinte, você colocando 3 itens desse aqui, no caso do tie 1 de bronze Você fabrica um desses itens aleatórios de cima E colocando 3 do silver, você fabrica um set aleatório do gold tie, tá? Então, por exemplo, quando você clica aqui em gold crafting Ele já fala exatamente isso, arraste 3 itens de bronze pra cá Combine e transforme em um dos itens de silver Clicando em silver, a mesma coisa 3 itens de silver, ele coloca pra um item de gold, tá? E o gold retry deve ser... é, 2 golds no caso, isso mesmo Arrastando 2 golds, você tem chance de conseguir um outro set desses aqui, tá bom? Por aqui ele não permite visualizar os itens Mas eu lembro que lá dentro eu tinha clicado em algum local que dava pra visualizar É... desse... desse baú aqui, que é o Tribute of the Pissing Beak É um dos tesouros que vem dentro do compêndio À medida que você vai avançando no nível dele É... tem o set da Lina, que inclusive eu fiz o preview dele no workshop, tá no canal E o set do Tide Hunter também, que tá no canal Se vocês quiserem dar uma olhada nesses dois aqui, tem no canal um videozinho mostrando Esses aqui eu não tenho ainda, mas eu acredito que tenha como a gente visualizar É... esses tesouros, eu vou mostrar... vou mostrando aqui pra vocês à medida que eu for clicando Aqui são aqueles... é... desafiozinhos que tem O activement, eu não sei como é que fala activement, você não tem nem ideia Mas enfim, à medida que você vai completando, vai ganhando mais moedas E as moedas, como você sabe, é pra trocar por essas coisas aí Pronto, aqui tá a parte de níveis que eu tinha falado É... você pode comprar esse compêndio já com nível 25 Se eu não me engano, ele custa 3,99 É... sem nenhum nível E custa 9,99 com 25 níveis Agora esse valor é em dólar, tá bom? Não é o valor em real não E você também pode comprar na loja É... a pontuação Pra avançar nível, tá? Ele vende os pontos também Eu não sei se pontos são dropáveis Eu não sei se são compráveis no market também Não tenho nem ideia Como eu disse, acabou de ser lançado esse patch aqui E na hora que lançou, eu abri aqui o previewzinho Tô mostrando pra vocês, tá? Esse Tributes of Peace and Beak, como vocês já viram É o tesouro Aí no nível 25 você ganha 200% de drop rate das moedinhas, tá? Challenge Coin Rate Eu não sei exatamente como funciona esse challenge ainda Mas pelo que eu entendi, você joga contra Joga uma partida normal contra o seu... o último adversário E aí quem ganhar a partida é quem vai ganhar as moedas Eu não sei exatamente como é que funciona Mas pelo que eu entendi é jogando e ganhando, tá? Aí vai ter, ó, Challenge de Heroes Tem aqui Request Heroes Aqui ele fala dos níveis, né? Qual o próximo... Qual o próximo... Qual o próximo bônus que você vai ganhar No nível tal e tal Aquela coisa toda Abrindo aqui o baú A gente vê os itens que tem nesse baú Que é o Coin Treasure Ou seja, você troca as moedas No caso, 400 moedas Por um baú desse aqui Que vem todos esses itens, tá? Então, como você pode ver aqui Ah, pronto Agora tá explicado Aqueles itens lá de bronze e silver São aqui que você consegue Por exemplo, você vai com 400 moedas Você vai dropar um dos itens de bronze, né? Ou de silver e de gold, no caso Tá? E dropando 3 de silver Você pode transformar... 3 de bronze Você pode transformar em um dos 3 de silver E 3 de silver em um dos... Sei lá... 20 aqui de gold, tá? Do gold tier No caso Pra gente ter o preview aqui Pelo que eu entendi Isso aqui é uma arma do Sniper, tá? Aí o próximo item É uma arma pro Dazzle E vamos que vamos Tide Que no caso deve ser esse peixinho aqui Não É... Ah não, é esse almuzinho, né? O almuzinho não tinha nem repado Eu tava falando só pras armas dele Esse almuzinho maravilhoso E aquele, se não me engano Ele inclusive lista aqui Quais são os itens, né? Tide É justamente Hood Que é o capacetezinho O manto do Rupik Que é esse manto de pena azul Que na minha humilde opinião Não tem nada a ver com o set dele Mas tudo bem Tá aí Quem sou eu pra falar algo, né? Legion Eu não sei o que que é Eu acho que é arma Eu não sou muito de item assim, galera De reconhecer Vocês me desculpem De cara não Só seria um hero ou outro Mas deve ser arma Pelo que eu tô vendo aqui Legion é Ray Sword Abaddon também é arma Dá pra ver de cara Que que é essa Pelo menos se eu conheço Um pouquinho do hero Pá, passei direto Vou botar aqui Sniper Esse aqui já é 7 Que é o Gold Tie Tá vendo? Gold Tie Aí tem Jiro Ou Gairo Tem até uma Uma bichinha aqui Uma prima aqui no escudo Bacaninha Anti-Mage Que mais? Dragon Knight Ficou até legalzinho Mas pra mim Os dois melhores sets que tem São os dois últimos Que foram lançados Aquele Que era no baú exclusivo Do TI E outro Não lembro O outro era um drop raro Timber Soul Timber Soul Ficou bem Esquisitão, né velho? Tá? Boladão O set Engraçado E o último São as mesmas penas Do Rubik aqui Mas dessa vez Em forma dourada Então geralmente Quando ela vem assim Deve mudar alguma Não sei se é uma animação Ou Como é que fala assim Ícone, né? Geralmente muda Quando é um item assim Mais caprichado Então Ainda não sei dizer o que é Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Que a gente possa dar uma olhada aqui Que vale a pena falar Bem, então pelo que eu notei É o seguinte O Random Item aqui É um item aleatório qualquer Random Set A mesma coisa Um set aleatório qualquer E 400 moedas Para trocar pelo baú E o baú Pelo que você viu Dropa esses itens aqui Cada um com uma chance Mais rara do que o outro Obviamente, né? Que é o normal de cada baú Deixa eu ver Se aqui na página principal Tem mais alguma informação Sobre o compendio Aqui acho que ele vai levar Para o set do compendio Tá? No Dota2.com Pessoal Você clicando aqui Ele vai dar as informações Sobre o Majors aqui Esse Fall, né? E aqui se eu não me... Não, aqui é o Fall É o Pet Notes Poxa, eu tinha clicado No local que ele mostrava A página do compendio Bem bacaninha Pronto, tá aqui E aqui ele fala um pouco mais Tá? Pronto Esse agora já está em real R$13,00 para o nível 1 E R$35,00 para o nível 25 Tá? Ele já fala aqui O que é que vem Mas lá dentro do compendio Você pode conferir também Aí fala do Challenge aqui Das moedas e tal Os itens Aqui mais um pouco Daqueles sets que eu tinha falado Que eu já falei Que tem esse preview aqui Da Lina e do Tide Lá no site E esses outros aqui Eu não cheguei a ver não Tá? Mas tem aí Vamos ver aqui o que mais Esse Tribute Upgrading Fuse é Não, não sei Eu achei que fosse o outro baú Com aqueles sets ali Eu não entendi ainda Como é que dropa esses sets não Mas enfim Tá o set completinho aqui Comprar níveis adicionais 5 níveis R$8,79 R$9,11 R$17,59 Que é exatamente o mesmo preço R$35,00 Agora eu tô pensando Seriamente em comprar Só o nível 1 Ou talvez nem comprar Eu vou pensar com calma Amanhã quando eu acordar Aqui eu vejo se eu compro De R$35,00 ou não Porque uma coisa certa Galera Não se afobe com esses itens Se esses itens Puderem ser comerciados Você vai conseguir comprar No marketing bem baratinho A galera tá comprando Tanto o Tide Dota agora Que esses itens Não tem mais valor Então quando eles se tornam Comerciáveis O preço cai bastante Então vira tudo item De R$2, R$3 Dificilmente vai ser Algum item mais caro Então aquele lista O que você ganha Pra cada nível do compêndio E por aqui Deve encerrar a página deles Eu acredito Encerra, pronto Então pessoal Tá aí um pequeno preview Como eu falei pra vocês É só pra dar uma apresentada Aqui no compêndio Eu ainda não comprei Não mexi em tudo Mas amanhã acho que eu compro Dou uma olhadinha aqui E gravo o vídeo pra vocês Se for o caso Tá bom Mas já deixo esse preview Pra galera aí Pra vocês não ficarem boiando Que nem eu tava boiando Então fica aí o vídeo Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Se quiser se inscrever Canta em feira de direito Tê-lo no final do vídeo E você vai saber Quando eu lançar novos vídeos Grande abraço aí Qualquer dúvida Pode perguntar O que eu souber Eu vou respondendo Tanto no Facebook Como no YouTube Fica a vontade Pra perguntar Ou no Twitter também Tá bom Grande abraço meus amiguinhos E até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau